Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha aqui, Distant Worlds e Universe, no canal do Wacky, mais prazer pra vocês comigo E galera, no último episódio, nós paramos no ponto onde nós havíamos descoberto o Warpfield Precursors, que nos permite saltar para o espaço Então, nesse episódio, nós temos que fazer um monte de redesign, tá? Esse episódio vai ser basicamente redesign das naves, galera, eu não acho que vai dar tempo de fazer muito mais do que isso Mas antes de começar o redesign, eu quero mostrar uma coisa pra vocês Primeiro, eu mudei algumas pesquisas aqui, algumas ordens das pesquisas aqui Isso aqui eu acho que eu não mudei das armas, eu tô pesquisando ali Efficient Blaster, isso aqui é uma arma bem interessante de energia já E também eu coloquei aqui pra pesquisar o próximo nível de armadura, que também dá uma bela diferença pra gente, tá bom? Além disso, aqui eu fiz a maior parte da mudança, nós estamos terminando aqui Advanced Nuclear Fission, tá? Já está em 95% Em particular, antes de começar o redesign, eu vou esperar isso aqui terminar Isso aqui vai nos permitir ter reatores muito mais econômicos, muito mais eficientes Então, nós vamos esperar isso aqui acabar pra gente fazer o nosso redesign Em segundo lugar, eu coloquei Shields, tá? Shields também é bem baratinho aqui a pesquisa dele Nós vamos precisar disso aqui, principalmente quando nós começarmos a explorar Shields é excelente, galera Shields é tudo dentro desse jogo, basicamente, tá? Shields faz uma enorme diferença na nossa parte militar Isso aqui é uma grande descoberta pra gente A partir disso aqui, por exemplo, eu posso começar a, por exemplo, enfrentar piratas, talvez, né? Não ceder tudo que os piratas pedirem E depois nós vamos pro segundo nível de warp Porque, né, galera, a diferença é enorme É muito grande, a diferença das duas coisas, tá, galera? É tipo... Dá pra ver, né? De 2 mil pra 12 mil What the fuck, né? E depois, galera, nós vamos melhorar um pouquinho nossos motores E nosso motor de trust, de rotação, de manobra E, por último, aqui, aumentar o size das nossas naves, tá? Das nossas construções Em high-tech, eu acho que eu modifiquei algumas coisas também, galera Neste momento, nós estamos pesquisando aqui Structured Research Que vai dar um pouquinho mais de pesquisa Na verdade, não vai dar nada Isso aqui eu não pretendo construir Então, por enquanto, não vai dar nada Mas isso aqui, eventualmente, vai habilitar Enhancement Research Que dá a possibilidade Aumenta a quantidade de pesquisa que a gente tá fazendo de output Do output da nossa pesquisa E também dá a possibilidade de construir um wonder, tá? É um wonder também de pesquisa que me interessa bastante Depois de isso aqui, galera Nós queremos melhorar um pouquinho os nossos sensores O range é muito grande A diferença, tá vendo, galera? De 500 vai pra 8 mil É tipo, insano isso aqui E daí, nós vamos Pesquisar a nossa wonder E por último, colonização Eu não estou Eu não estou com tanta pressa de colonização Assim, eu acho que eu prefiro a wonder Que vai dar mais Research Output, tá? Depois, eventualmente, quando nós formos fazer colonização Vai ser bem mais rápido Então, isso foi o que eu pensei aqui, tá, galera? Então, deixa eu despausar Deixa as coisas acontecerem aqui Essa nave... Aliás, não Eu quero a nossa nave de construção Cadê? Essa nave aqui Ah, você já acabou? Pera What? Ela já acabou, certo? Já acabou Cadê a outra nave? Foi pra casa? Não entendi, galera Deixa eu olhar aqui Ah, eu quero Militar ships É, de fato A outra que foi pra casa Sei lá Porque a gente estava reparando uma nave aqui E ela não está aqui mais Perfeito Então, nós descobrimos Advanced Nuclear Fission Que era exatamente o que a gente queria Agora nós estamos pesquisando isso aqui Cara, isso aqui vai ser rápido Vamos ver Não, quer saber? Vamos fazer o redesign já, galera Porque, assim Eu não preciso me preocupar em colocar escudos nessas coisas ainda Eu acho Talvez eu precise Talvez eu precise Mas eu não quero esperar Essa é a verdade Então, a primeira coisa que eu quero fazer o redesign Deixa eu pensar um pouquinho Eu vou esperar os escudos pra base Mas pra nave de exploração A nave de construção Eu não vou esperar o escudo Principalmente pra desexploração Então, a desexploração aqui Vamos fazer um upgrade manual dela Vai ser o MK2 Perfeito E aqui nós vamos adicionar nosso warp Warp Isso aqui vai precisar de mais life And coisa Cadê? Cadê? Meu Deus Estou perdido o negócio aqui, galera Isso aqui não está categorizado Por isso que eu não estou achando Life Life Isso aqui Beleza, ok Maravilhoso, né? Está muito bem Obrigado E outra coisa que eu quero adicionar Porque o hyperdrive dela só está em 560 por enquanto Está vendo, galera? Uaca, por que isso acontece? Basicamente, galera Falta energia, tá? Eu tenho que adicionar aqui Alguns Alguns reatores Que eu não estou achando Meu Deus Estou cego É, eu realmente estou cego Não é possível Ah, é porque mudou É porque mudou nossos reatores Agora não é basic reator mais Agora é Aqui Fission Reactor Meu Deus Que difícil Vou tirar isso aqui Eu não preciso dele, né? Fission Reactor é bem melhor Vamos colocar aqui Vão ter que ser 3 reatores para isso Para suportar aqui a velocidade Contudo, galera O range da nossa nave está muito pequeno Está vendo? 0.31 sectors Eu preciso de muito mais células de combustível Esse é o grande problema Dessa Ah, inclusive eu tenho células de combustível nova aqui Esse é o grande problema, galera Desse primeiro hyperdrive, tá? O grande problema dele é justamente Gastar muito combustível, tá? Então eu vou colocar essas células aqui Deixa eu tirar essas aqui Vamos tirar essas aqui Vamos colocar Standard Full Acho Que isso aqui já é o suficiente Vou precisar de mais Hab e Life Cadê? Hab e Life Acho que isso aqui está maravilhoso Velocidade de Cruise está correta Talvez um pouquinho mais de células de combustível Cadê? Um pouquinho mais Vou colocar 12 aqui Pronto 1.43 Na verdade poderia ser até um pouquinho mais Porque essa nave em particular A nave de exploração Nós queremos que ela percorra longa distância 1.5 setores Eu acho que está mais do que eu quero Não menos do que isso Deixa eu ver o Directional Truster Está virando 10 graus 10 graus eu acho que é o suficiente Vamos ver mais um pouquinho 3 graus 3 graus está ok para mim E Ion Twuster Eu acho que eu não preciso de tantos aqui É, não preciso Ok Então isso aqui é o nosso Mark II Para nossas naves De exploração Tá? Oh crap Eu excedi aqui o tamanho Vou ter que diminuir alguma coisa galera Ok galera Eu acho que eu vou mais ou menos isso aqui Virar 10 graus Tudo mais 1.55 setores Está ótimo E o Size Que está em 230 Dessa nave O Size Ele sempre vai nos limitar Galera Não tem muito o que fazer Então Essa nave aqui está pronta Beleza Nós temos a nova nave De exploração aqui então A Mark II Latest Build Ok Isso aqui está correto Vamos pegar aqui agora Galera As naves de construção Assim que eu achar ela Why? Ok Construção Chip Ops Eu não queria dar dois cliques Eu quero Colocar Vamos fazer o Upgrade Faz o Upgrade automático dela Beleza E agora eu posso dar dois cliques No Upgrade automático dela aqui Porque ele simplesmente altera Os itens que ela já não tinha Certo? E agora galera Eu posso simplesmente adicionar Nosso Warp Vamos lá De Warp Perfeito 575 O Hypervelocity dele Por quê? Porque falta energia Então vamos aumentar a energia aqui 1.400 2.000 Perfeito E vamos colocar Um monte de células de combustível Aqui para eles agora Cadê? Cadê as células de combustível Standard Full Standard Full Perfeito Coloca aí mais um pouco Isso aqui está mais que ok Vou precisar de mais alguns cargos BIs talvez 10 10 era o máximo Ok Vamos colocar aqui Standard Cargo Bay Só para a gente Colocar a quantidade ali Correta Mais um Habs Mais um Hab Muito mais caro Por causa disso E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte rapidinho E eu vou fazer essas alterações Nas naves civis também Eu acho que vai ser importante Fazer isso Me dá um segundinho Já volto Primeira coisa que eu vou fazer É selecionar todas Auto Upgrade Então pronto Aqui eu tenho todas as Mark Tools E agora eu vou adicionar os itens nelas Ok galera Repassando aqui rapidinho Olha só Nossa nave de exploração Então ficou assim 2.000 de velocidade Uni para espaço Adicionei algumas coisas aqui O custo de manutenção aumentou Tipo Muito Deixa eu até mostrar aqui para vocês Nossa nave antiga O custo dela era 412 Agora é 746 O custo da nossa nave de construção Era 814 Agora é 1.177 Então assim Insano aumenta E isso vai acontecer aqui também Deixa eu até fazer assim Em relação As naves aqui do setor privado Olha só Primeiro nossa Nossa small freighter Nossa small freighter Uau Isso aqui está correto Uau Espera Assim é melhor Nossa small freighter anterior Tinha 380 de manutenção Agora tem 654 A de passageiros 418 Agora 636 A de or prospector Tinha 491 Agora tem 726 Então assim galera O aumento de custo O aumento de custo é extremamente visível Contudo Agora por exemplo Nós podemos construir Uma large Cadê? Uma large freighter Agora ela faz sentido para a gente Olha só Ela consegue andar Meio setor só Que não é excelente Mas eu simplesmente Não consigo adicionar mais células De combustível Porque senão Eu estou excedendo o tamanho Tá vendo? Mas É possível fazer uma que ande Espaços curtos Certo galera? Então beleza Deixa eu voltar aqui Aqui Ok Todos os designs E tá tranquilo Então agora que nós fizemos isso O que eu vou fazer galera? Eu vou pegar nossas naves aqui Essa nave Essa nave aqui Tá? Vou mandar ela dar retrofit Retrofit por favor E essa nave aqui E também vou mandar ela dar retrofit Tá? Deixa elas fazendo essas coisas aí Provavelmente Nosso Nossa doca agora vai ficar super ocupada Tá? Super ocupada Porque tem todas as nossas naves Para fazer retrofit Tem as naves Do setor privado também Para fazer retrofit Então tem muita coisa aí Deixa eu vir aqui Você na verdade Eu também quero que dê retrofit E você Eu também quero que dê Retrofit Vai pro Pro novo aqui Perfeito Deixa essas coisas aqui Acontecer Vamos esperar aqui Quatro Já tá em quatro vezes Cadê você? Camando Hyperdrive Vai adicionar Com certeza Em algum momento Deixa eu ver como é que tá A construção aqui Noventa e cinco por cento E oitenta e um por cento Ok Noventa e cinco e oitenta e um Acho que tem um jeito Se eu clicar no Spaceport Cadê? Inertion Não Aqui Spaceport Deveria mostrar Não Não mostrou Enfim Então esse cara aqui Tá pronto pra fazer o jump Dele no Hiperespaço Seria interessante Pedir pra ele Reabastecer Porque ele não tá Com combustível Completo Aliás Perdão Você tem que fazer o ritual fit Na verdade What? Pera Isso é uma nave Ah você já tá fazendo Ritual fit Ok Essa nave aqui tá pronta Speed de Dois mil Perfeito Seria interessante Pedir pra ela fazer Pra ela Reabastecer Mas eu acho que seja Necessário agora E agora galera Agora Agora Nós podemos Simplesmente Explorar Esse sistema Certo Essa nave aqui Eu quero que explore Esse sistema E olha que maravilha Olha só que legal Olha a diferença De velocidade Olha que insano Agora Agora nós temos Capacidade de chegar Nesses lugares E é bem importante Clicar E ver até onde O nosso combustível vai Tá vendo Nosso combustível ainda Não permite Explorar Tudo que nós Gostaríamos E principalmente Nós não estamos Explorando Numa velocidade Extremamente rápida Mas já Alguma coisa Você tá fazendo Vertual fit Você já fez? Pera Você já fez? É sério isso? Essa aqui Já tem What? Sério? Uau Isso foi rápido Beleza Não tem problema Ótimo Tem uma nave de construção Agora com isso E eu me lembro Que nós queríamos Construir uma mina Aqui Se eu não me engano Era uma mina normal Certo? Build Uma gas station Uma gas station Comum Certo? Acho que era exatamente isso Certo? Gas station Sim Tem hidrogênio E tem Castle Ali É exatamente isso Que a gente quer Então só vai Novo líder Eleito Galera Olha a diferença Olha a diferença Aliás Perdão Eu quero Esse cara Aqui Cadê? Ele vai virar Pegou os materiais Olha a velocidade Agora Para construir É muito lindo Olha que diferença Enorme Meu Deus do céu Agora sim a gente vai jogar Agora sim a gente vai jogar Shields ficou pronto? Tive a impressão Tive a impressão que ficou Sim ficou Já estou trabalhando No novo Hyperdrive Então beleza Hora de dar retrofit Também Na nossa Space Station Tá galera Então Deixa eu fazer um redesign Dela aqui Para vocês entenderem Base Não Isso aqui é o resort Large Space Port Esse aqui Exatamente Ops Eu não quero assim Eu quero Fazer Auto Upgrade Primeiro E daí Eu vou clicar aqui Vamos modificar ele Tá galera Eu vou colocar um pouquinho De armadura Com certeza Mais um pouco Alguma coisa assim Acho que já é o suficiente Para a gente Eu quero Colocar aqui Cadê? Medical Center Importante Acho que centro De recriação Também ajudaria Eu acho Não tenho certeza Vou colocar Algumas armas Tá Colocar alguns Mísseis Aqui 10 Concussion Sirens 10 é muito Vamos colocar 8 8 Ok Long Range Gun Não Agora os Blasters Talvez Se bem que eu só tenho Uns Max Né Espera Aqui é errado Quero ver aqui Energy Deixa eu ver Na verdade O Ipens Perdão É Eu melhorei Minhas Beyond Weapons Mas isso aqui Efficient Blaster Isso aqui Melhora os Max Tá Então eu posso Colocar exatamente Eles mesmo Vou colocar um pouco Aqui também Galera Pronto Firepower Já tá Já tá decente A armadura Tá decente Não quero que ela Tenha um Firepower Insano Só quero que ela Se defenda Acho que vou colocar 10 mísseis aqui Acho que isso tá ok E daí galera Aqui também Eu quero Nosso Não Energy Plant Cadê os nossos escudos Tá aqui galera Corvidian Shields Não tava achando De jeito nenhum Corvidian Shields Isso é muito É muito É muito Vai ficar muito caro 500 de Shield Por enquanto Tá ok Acho que tá Na verdade Vamos colocar 600 Vamos colocar ela Parruda A gente não quer perder Tempo com isso Qual é o Shield Shield Recharged Rate De 18 Eu preciso de mais Aqui eu só tô com 35 de excesso de energia Tá vendo galera Só que pra Disparar todas as nossas armas Deixa eu até olhar Aqui Deveria ser escrito Aqui quanto que eu Aqui Energy Used per second 115 Tá vendo Então eu vou precisar De um pouquinho mais De energia Sobrando Acho que isso seria Interessante Cadê Cadê Nosso reator Standard Full Eu quero Energy Fission Reator Isso aqui que eu quero Talvez eu precise De um terceiro reator É Talvez um terceiro Não seja Uau Isso aqui tá custando Muito caro Já Não tô gostando Do que a gente Tá vendo Aqui Ok galera Terminei Então aqui tá Nossas armas Nosso Firepower Não é tão grande Mas nós temos Uma base Bem parruda Que é basicamente O que eu quero Mesmo Que ela seja Parruda Vai custar 2 mil Aqui de manutenção Que é Muita coisa Mas o que está Ok Porque eu aumentei Muitas nossas Docas Foi pra 16 Aqui agora E 12 Compartimentos De construção Tá Eu deveria até Colocar mais Compartimentos De construção Mas eu estou Feliz com isso Aqui galera Pra mim tá Ótimo Let's go Só vamos Tá E agora Também Eu vou fazer Essa base Da Retrofit Assim que eu conseguir Cadê ela Deixa eu selecionar Ela Spaceport E agora Retrofit Pra isso aqui Eu vou gastar Uma bela grana Faz aí Que é nóis Enquanto isso Deixa eu olhar Como que tá Isso aqui Olha só Que lindeza Essa aqui parou What? Why? Eu devo ter te parado Sem querer Eu devo ter feito Alguma bobagem Então vai de novo Deve ter clicado Nela Sem querer Ok Você Terminou? Não Tá construindo Você tá voltando Pra casa Pra fazer O Retrofit E vamos dar uma olhada Aqui no nosso Spaceport Spaceport Ele Está fazendo Retrofit ainda Em teoria Isso aqui era Pra ser rápido Já que a nossa Base que constrói Isso aqui Beleza Construiu Construiu Certo Shields aumentando Ali e tal Muito lindo E uma coisa Que eu vou precisar Vão ser de mais Algumas naves De exploração Nós vamos precisar Isso com certeza Então deixa eu até Comprar mais Algumas aqui Mais uma Duas Três Eu tenho duas Três Cinco Seis Sete Eu acho que sete Tá ok Mais do que Mais do que isso Vai ser Um pouquinho Demais Beleza Retrofit Terminou Esse cara Aumentou A capacidade De pesquisa dele Cara Está insano A quantidade De pesquisa Que estamos fazendo De verdade Tipo Muito insano A gente já está com 700k ali De pesquisa Uau E nós já vamos Terminar outra Pesquisa Aqui Qual Em weapons Ok Eu não vou reclamar Tá Li atualizado Automaticamente Eu não preciso Fazer retrofit Das naves Então Para mim Está ótimo Só faz Essa nave De construção Ela terminou Que era para fazer Deixa eu olhar Tinha mais alguma coisa Por aqui Que a gente queria pegar Galera Era isso Deixa eu aumentar Aqui um pouquinho Que vocês não devem Estar vendo nada E agora que eu Reparei isso Não Não era aqui Galera O que que era Tinha alguma outra Coisa Que por aqui Que a gente Aqui tem Steel E tem Lead Bastante Inclusive Vamos olhar Aqui no Planner Planner Ele vai ajudar Bastante A gente A entender O que nós Vamos precisar Aqui Galera Vamos para cá Ok galera Eu estava dando Uma olhada Aqui Eu acho Que os recursos Nós queremos Isso aqui Tem lead Tem iridium E tem steel Então quero Que esse cara Por favor Venha para cá E consuma Uma mining Station Só or Só dessa aqui Mining Station Or extension Exatamente essa Que eu preciso Perfeito Faça isso Ele é muito Mais rápido Porque ele já Tem warp Então ele só Vai carregar Vim para cá Chegou pertinho Chegar Pegar as coisas Dele E partir Acho que esse cara Aqui está pronto Certo Ele já está Corp Também Tem algumas Coisas aqui Que valeria A pena Pegar Também Galera Você eu não Olhei Não Não é que eu não Olhei É que não tem Nada Isso aqui Isso aqui É um explorador O que Express miracle Da hora Ouro E chrome E steel Ali Steel Cara Eu acho Eu acho que Eu acho que vou Construir uma mineradora Nesse planeta Esse planeta Aqui está Muito bom Tá Muito bom Em particular São dois recursos De luxo Não é isso Emerald's crystal Não Emerald's crystal É strategic Mas isso aqui É luxo Ok Então Você Eu quero que Venha aqui E construa Uma Mining station De luxo Or luxo Exatamente É isso Que a gente quer Aqui Perfeito Faça isso As coisas Vão dar certo Então esse cientista Aqui Mais 19 Evoluiu alguma coisa Aqui No Apple Research Beleza Vamos dar uma olhada Nas nossas Exploradoras Se eu conseguir Pronto Tá aqui Ela já Encontrou aqui Megalos Nut Que é Luxury Resource Raro Interessante Então só isso Já faz Isso aqui Vale a pena Já faz Isso aqui Vale a pena Isso aqui Não tem nada De mais Aqui também Não tem nada De mais Vamos ver Aqui agora Pra onde Ela está Vindo Será que é Possível Colonizar Será Galera Aqui não Tem nada De mais Ok Aqui Nada De mais Certo Lidium E aqui Não tem nada Ok Ela foi pro outro lado Passou pertinho Aqui Já deu pra ver O que que era E desse lado Aqui vai Ver esse asteroide Não tem nada Ouro O que foi Essa nave De exploração Já terminou O setor Dela Ah O setor Dela Não tem nada Galera Quando tem Essas Coisinhas Assim É porque Não tem Nada No setor Você ainda Tem combustível Tem Mas não Pra fazer Uma Uma viagem Muito longa Explora Esse lugar Aqui Então Talvez Explora Aquele Gas Cloud Ali Tá Beleza E daí Você vai Fazer Você vai Pra casa Essa nave De exploração Ficou pronta Beleza Beleza Então Essa nave De exploração Pode vir Posso mandar Um pouco Mais pra longe Aqui Eu acho Que tá Um pouquinho Longe Aqui Ela consegue Ir e voltar Então Explora Esse sistema Tranquilo Eu vou Façar isso Cadê Beleza Essa nave Aqui Pode vir Explorar Esse sistema Essa Nave Aqui Pode vir Explorar Esse lado Gas Cloud Gas Cloud Você Pode vir Explorar Esse sistema E Você É Acho que Todo mundo Já tá Com missão Galera Todo mundo Tá com missão Agora Ok Então Aqui Nós Encontramos Só um lugar Que vale a pena Aqui tem Caslon Não Helium E hidrogênio Tá bom Nós queremos Uma coisa Que sim Aqui nós Temos Iridium E steel E aqui Aqui nós Temos Argon Muito Muito pouco Só um item Só um item Só um item Não costuma ser bom Helium Ok Aqui steel E gold Aqui A gente tem Tem várias coisas Mas todas Nós já temos E esse lugar aqui 50 Ok Não tem mais nada Você já terminou também? What? Nave de exploração Terminou Sério? Rápido assim? Ah Foi exatamente você Ok Venha pra cá E explora Aquele sistema Ali agora Galera Hora de encerrar Esse episódio No próximo episódio Nós vamos começar A construir Nossas estações Nesses lugares Provavelmente Eu preciso de pelo menos Mais uma Ou duas Naves de construção Eu estou tentando Evitar elas aqui Um pouquinho Porque custa muito dinheiro A manutenção delas Foi um episódio Um pouco mais lento Muito design Mas eu espero Que vocês tenham gostado Espero que eu tenha Me feito entender Também na hora Da parte do design O que eu fui adicionando Tá bom galera? Qualquer coisa Qualquer dúvida Deixem aqui nos comentários Tá ok? Mas com um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço do ar Que até mais Tchau 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 tchau